Parte do reto para a Petrochina tem de ver com o crudo que é bem fora da Venezuela. Pensei, naturalmente, na nossa esperança que agora, que por bem uma claridade entre a Venezuela e a Petrochina, possivelmente, esse é por abrir um canal off directamente com o PDVSA por desenvolver um interesse na direção aqui. O contato não tem também no nível E, sem embargo, não está no ponto com nós por visita de não nos considerar uma esperança, com isso aqui sim, o que cria a oportunidade de um partner, de uma forma que vale para seguir a operação e refineria, mas o canal está abrindo ainda, a conversação está tomando lugar também, no momento aqui, com o PDVSA, e isso aí, naturalmente, está dando uma esperança que tem oportunidade ainda. É isso que vale a decidir de que da Aruba e esse transshipment, também está importante para a economia do país Aruba. Bolsonaro e Amira, com tanto o Standard & Poor's e Fitch, estão dando um pouco de valor na permanência de refineria na Aruba e valeu, e é isso que está na Aruba com inversões grandes, e está dando uma operação de transshipment, em todo o caso, minimalmente, está dando uma fortaleza importante na nossa economia. Banda de sei, é notícia não, para o qual trata o projeto de desenvolvimento do país Aruba, está sumamente alentador. Nós estamos entusiasmados, o que é feito que nós podemos demonstrar, acaba de januário para julho de ano aqui, que está tendo um crescimento de 7% de entrada do país Aruba, apesar de que a refineria está tendo um suspension mode, e tudo isso aqui está dando a quantidade de projetos que estão desenvolvendo no setor de inversões públicas, e também de crescimento do turismo, que nós ministros de turismo estão impulsando, com muita energia e muita dedicação. O ministro de infraestrutura, o presidente Aue, aqui na Antambe, lhe dão uma vista de quantidade de projetos na Cotabá inicia, se, em caso, não chega em um momento que a referência tem que executar o social plan, naturalmente uma parte importante de entrar o dono ou absorber do rivalério mestre em transshipment, e outra parte, nós queremos dedicar uma atenção sumamente especial para nós, como o governo, e para os empleados aqui, e também com o setor privado. Por isso, nós chamamos também um diálogo social para a UEMERDIA do SOR, para informar também, e para pedir também cooperação de diferentes institutos para ajudar com o esforço que já estamos fazendo para a opção de ganhar e partner para a refineria, porque nós temos uma oportunidade ainda, e vamos fazer também para a empresa que começamos a dar a minha mira e oportunidade, com o seu caso, com o social plan, o senhor Wardo, e que tem também uma capacidade boa de empreendedor no mercado com o nosso setor privado. Sem dúvida, junto com o setor público. o setor público. O setor público.